O Minuto Varejo está na rua e eu passei aqui pelo bairro Luiz de Vento e há muito tempo eu queria entrar nessa loja aqui, que é o Armazém Collab e agora eu vou mostrar o que rola aqui dentro e que é muito legal, então presta atenção nessa história. Sejam todos bem-vindos, eu vou apresentar para vocês hoje o Armazém Collab, são mais de 50 marcas autorais aqui do Rio Grande do Sul, mais de 90% das marcas são capitaneadas por mulheres, o que nos dá um orgulho enorme, por você incentivar o comércio local e por incentivar o empreendedorismo feminino. Beijoverias, costuras criativas, cachaças artesanais, velas vegetais, almofadinhas, a gente tem um mundo de possibilidades. A loja foi feita, ela foi pensada pela Thais Fontoura, decidiu mudar a vida dela e como nós já fazíamos parte aqui do espaço como marcas, A gente foi convidado para seguir administrando a loja, o que foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo um orgulho enorme. A loja acaba tendo tanta marca legal, tanto produto autoral bacana com objetivo, que se torna uma referência de presente, todo mundo se lembrar que aqui tem uma coisinha feita com todo amor, com todo carinho, com marcas com propósito, que fizeram aquele produto super pensado por famílias que criam de uma forma toda especial. Então a gente tem bastante experiência de rua e consegue de tratamento com cliente, desenvolvimento de produtos e a gente consegue passar para essas marcas que estão começando. Sempre passa uma curadoria dos produtos, para que seja um produto diferenciado, um produto de qualidade e um produto artesanal ou autoral. Os espaços são comercializados através de locação e também um percentual sobre o valor vendido e a gente tem diversos pontos bem positivos, como o fato das marcas poderem vir aqui e atender os seus clientes como ponto de referência, porque muitas vezes não tem o endereço fixo. E também para comercializar direto, aqui na frente da loja de segunda-sexta a gente tem esse espaço. E a exposição que a Camila está fazendo aqui... Esse dia é o dia da Camila, ela veio trazer todos os produtos que ela tem. A Camila. A Borrifa, então, é uma marca de aromatizadores de ambiente. Todo o material é produzido à mão. A gente acaba vindo aqui para expor, aqui na frente da loja, para ter esse contato com o cliente. A Borrifa só tem uma loja online, então é uma oportunidade do cliente também sentir e conhecer todos os aromas. Aqui acaba sendo a nossa loja física de referência. A gente gera uma conexão muito bacana. São os gaúchos que moram fora, tanto fora do Brasil quanto fora do Rio Grande do Sul, eles acabam vindo aqui e querem ter um resgate daquela coisa da terra deles, né? Então, esse pano de prato, tu vai para a cozinha com ele, ele tem, então, os monumentos de Porto Alegre. A gente também entra na linha de camisetas com as frases gaúchas, que o pessoal adora. A gente costuma contar que cada pedacinho da loja é uma história diferente, porque tem a história do empreendedor por trás disso, tem a história do produto, de como ele foi desenvolvido, a melhoria dele ao longo do processo. Uma baita oportunidade de estar aqui com a gente, né? De ter a oportunidade aqui da loja para dar seguimento e deslanchar nas vendas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho